Jogo aberto Pernambuco, oferecimento Café Petinho, o barato que é bom. Canal da Construção, o lugar certo para você economizar. E Maravilha Motos, a casa da Honda. Ligue 21220767. Alô, alô, Pernambuco! Alô, TV Tribuna! É, agora é comigo! Uma rede social da Espanha diz que o esporte está contactando Paulo Henrique Ganso. Goleiro Magrão vai para a 14ª temporada com a camisa do Leão. Na Copinha, os meninos da ilha perderam para o São Carlos por 1 a 0. Passaram para a próxima fase e eles vão pegar o Goriches amanhã. O Santa Cruz apresentou o goleiro gordinho, Thiago Machovics. Disse que sempre teve problemas com a balança, mas trabalha todo dia para perder peso. Roberto Fernandes treina para corrigir os erros do setor ofensivo do Timba. O Náutico precisa vencer de todo jeito para continuar na Copa do Nordeste. O jogo vai ser sábado, às 4 horas da tarde, na Arena. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Pois é, muito bom dia para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no ar o Jogo Aberto Pernambuco. Quem veio fazer o programa comigo hoje foi o meu amigo repórter da CBN, Ricardo Luiz. Alô, Ricardo! Prazer, Deval, está mais uma vez aqui. Bom dia a todos. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, graças a Deus. Viva! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, é, para todos os telespectadores aqui da Tribuna. Verdade, valeu. Olha, 2018 deve ser a última temporada de magrão pelo esporte. O Camisa 1 vai fazer a 14ª temporada pelo Leão. Aprausos para ele e vamos ver a reportagem que foi feita pelo Monstro da Informação. Solta aí! Novidade na lateral direita. Seria um reforço? Prata da casa? Um craque desconhecido? Não, é um massagista do esporte. O Mavi me surpreendeu. Me surpreendeu. Acho que o professor Nelsinho vai ter dor de cabeça aí. E não é que Mavi jogou os dois tempos do coletivo, mas no time reserva. No titular, o dono da lateral direita foi Felipe Rodrigues. É que Raul Prata estava com desconforto no PF, ficou no departamento médico. E o sub-20 do esporte está disputando a Copa São Paulo. Mas fica ligado porque tem contratação. Um jogador do Flamengo deve ser emprestado ao esporte. Trata-se do meio atacante Gabriel. O jogador tem 28 anos e foi revelado pelo Bahia. Já o lateral direito, Capa, vem por empréstimo junto ao Havaí até o fim desta temporada. Ele deve se apresentar nesta quinta-feira no Ceterro Brunegro. Então pode chegar a 7 o número de reforços. Todos recebendo as boas-vindas de Magrão. Com o passar dos dias, a gente vai tendo um contato melhor com cada jogador. Vai conversando a respeito do clube, o que é o clube, o que é a torcida. O goleiro está chegando à décima temporada no clube. E no que pode ser o último ano de Magrão como profissional, ele reencontra Nelsinho Batista para, quem sabe, reviver uma saga. Sempre quando começa a Copa do Brasil, é lembrado de 2008. E acredito que esse ano vai ser mais ainda, pelo fato do treinador, o professor Nelsinho, estar comandando esse ano. Mas não é só na Copa do Brasil que Magrão está de olho. O goleiro já tem nove títulos estaduais no currículo. Muita gente coloca o esporte como favorito para esta edição. Principalmente depois que Santa e Náutico foram rebaixados a Série C do Brasileiro no ano passado. Vale lembrar que o esporte não disputa a Copa do Nordeste e vai só ficar com o pernambucano. Foco total. A gente sabe que no futebol nem sempre o favoritismo vence. Se não colocar dentro de campo o favoritismo, as coisas podem complicar. Ricardo, vamos falar um pouquinho de Magrão, porque esse camarada é unanimidade, né rapaz? Até entre adversários, o torcedor do Náutico gosta muito do Magrão, o torcedor do Santa Cruz também. É um exemplo enquanto profissional, enquanto cidadão e certamente tem uma importância muito grande em relação à participação dele, não só tecnicamente dentro de campo, mas em relação às coisas do vestiário, né? A união, a conversa, né Ricardo? É um cara que sempre fez um trabalho diferenciado no Esporte Clube do Reciso, né? Tanto é que é uma liderança já e mais de 10 temporadas defendendo a camisa do Esporte. E aí você me lembrou de uma situação que aconteceu ano passado na Copa do Nordeste. Depois daquele jogo lá no Arruda, né? Santa Cruz Esporte, ele deixou a partir do Esporte, venceu por 2 a 0, saiu do vestiário e iria pegar um táxi ali na frente da sede social do Santa Cruz. E perguntaram se ele queria segurança para passar pela sede, ele não. Eu vou a pé meio e saio tirando foto com o torcedor do Santa Cruz para você ver como é que é essa referência. Então, é um jogador que agrega, além de muito talento, qualidade que ele tem dentro de campo, agrega também muito o conjunto que o Esporte Clube do Recife tem. Nesses elencos que foram formados nesse período que ele teve vestido na camisa do Esporte, foi bastante satisfatório. Eu acho que é um cara que faz a diferença dentro do elenco do Esporte, Adegual. Bem interessante. Bom, Paulo Henrique Ganso pode acertar com o Esporte. É isso mesmo. De acordo com a rede social espanhola, o Servilha não vai utilizar o jogador nesta temporada e está tentando uma negociação. Você está vendo aí, inclusive, a postagem da rede social. O Leão está na briga com mais dois clubes, o Besitas, da Turquia, e o Santos. Ganso, que também tira interesse. Sobre a Copa do Brasil, deixa eu falar do Ganso. Ô, Ricardo, eu acho tão preguiçoso. Um jogador tão lento. Ele não se deu bem lá no Servilha, enquanto o atual técnico da seleção, a Argentina, estava por lá. O São Paolo. Então, até pediu que, para que ele ficasse no Servilha, o Ganso teria que sair. Mas ele acabou saindo para ir assumir a seleção da Argentina. E é um jogador que, vez por outra, fica um pouco apagado. No Servilha, ele não foi aquele jogador que foi no Santos. Não sei se viria para o esporte. Não sei se voltaria para o Santos também, que seria uma possibilidade maior. Mas ficar na Europa com essa possibilidade do Besitas, eu acho que seria o melhor caminho para ele. Mas é um jogador que não vem mostrando, nos últimos anos, aquele jogador que ele foi no Santos quando apareceu. Pois é, perdeu a regularidade. É um jogador lento e preguiçoso, igual a Diego Souza. Joga quando quer. Joga quando quer. Essa é que é a verdade. O problema é que ele precisa de um jogador que possa fazer uma dupla com ele. Como ele fazia com o Diego no Santos, né? Naquela época com o Robinho, perdão, com o Neymar. Então, ele precisa de um cara que possa trabalhar ao lado dele, que agregue qualidade para que ele possa render também. E que fique gritando no ouvido dele, acorda! Acorda! Porque aí, quando ele acorda, realmente ele faz uma diferença danada. Mas eu acho que é muito areia para o caminhãozinho do esporte, na minha opinião. Acho que ele é um jogador muito caro, né? E se tem proposta da Europa, ele deve ficar por lá. Copa no Brasil. A CBF definiu a data da estreia do esporte na competição. O Leão, portanto, vai encarar o Santos. Está pensando que é o Santos de São Paulo, né? É não. É o Santos do Amapá. É, Amapá. O jogo vai ser dia de 7 de fevereiro, no estádio Zerão, lá em Macapá. Ricardo, eu já fui no Zerão, meu amigo. Não tem o fim do mundo? É lá, né? É do fim do mundo para lá um pouquinho. Que lugar longe da peste! É uma viagem que você passa um dia, praticamente, para chegar lá. Um negócio danado. É para lá que o esporte vai. Eu perguntei ao torcedor do Leão se o torcedor aprova a contratação do Paulo Henrique Ganso. Ian diz, é melhor o Messi. E o Gênio Barroso diz, seria bom. Pena que é perua. O Elton Silva diz, não, Deva. Prefiro o Cristiano Ronaldo. Manda um abraço para gravatar. Legal. E o Felipe Caçador, sim, Deva. Um bom jogador. Manda um abraço para os ratos da ilha, Deva. Tássio diz, meu Deus. Arte Silva diz, super aprovado. Tiago Vila Nova diz, o esporte tinha nem dinheiro para pagar o elenco. O esporte está devendo dois meses de salário. Deve pagar um hoje, inclusive, para ficar somente um. Isso é que é a verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma do Facebook. Você que nos assiste no TV Tribuna PE. Compartilhe, curta e mande sua mensagem. Não deixe de compartilhar. Tá legal? Um abraço para você que nos assiste no Facebook TV Tribuna PE. Eliane Santana. Bom dia. Nossa, só tem torcedor do esporte? Será que ela está se referindo a nós, Ricardo? Não sei. Será? É, Eliana. Tem que dizer para quem é, né? É, tem que ir. Pode ser que o número de participação aí são torcedores diferentes. Dê nome aos bois. Danilo Oliveira. Olá, Derval. Você fala muito de capa, Pedro Castro. Ele nem entrou em campo. Você está errado. Luciano Joaquim. Estamos sintonizados em chão de alegria. Manda um abraço aí para Luciano Guarda. Meu filho Luan. Um abraço. William Henrique. Raça, esporte. Determinação. Tiago Correa. Derval. Manda um abraço para Perla Gisele. De Jardim Prazeres. William Henrique. O 87 é nosso. Alan Ferreira. Bom dia. Manda um alô para mim e todos da escola Iracema Pires. Pronto. Estão todos abrazados. Viu, Alan? Um abraço. Deixa eu falar agora do canal da construção. É isso. Venha aproveitar as ofertas de verão e investir na sua casa. O lugar de você comprar e economizar é no canal da construção. Tinta Coral rende muito. Latão de 18 litros que você pode pintar até 500 metros quadrados. Apenas R$ 179,90. Massa Corrida R$ 36,90. Galão Coralá Acrílica R$ 26,90. E tem mais. O sistema tintométrico da Coral, pioneiro na América Latina, tem uma cartela com até 2.500 cores, podendo atingir através da pigmentação 20 mil cores. Cerâmica tipo extra de vários modelos. A partir de R$ 11,90. Corra para o canal da construção, porque o homem enlouqueceu, mandou baixar o preço em todas as lojas. Nas duas lojas. Tem uma na zona sul, outra na zona norte. Lá em Boa Viagem, na Avenida Fernando Simões Barbosa. R$ 1.274,00 antes do Ponteio. No Arruda, Avenida Beberim, R$ 1.501. Canal da construção, o lugar certo para você economizar. Olha, o Sport perdeu a invencibilidade na Copa São Paulo. O Rubro Negro tomou 1 a 0 no São Carlos. Veja o único gol do jogo. O São Carlos marcou logo aos 6 minutos. Depois da lambança da defesa do Sport, Breno chutou forte. Com a derrota por 1 a 0, o Sport terminou em segundo do Grupo 18. E vai enfrentar o Corinthians na próxima sexta-feira, às 4h15 da tarde. Repete aí. Repete aí. Eu não estou acreditando nisso não, Ricardo. Que furada. Que furada. Olha para aí. Oxi. Epa! Mas é assim mesmo, né? O pessoal da base está aprendendo. Tem que... Agora o Sport vai pegar um adversário que é o atual campeão, né? É o Corinthians. O Corinthians que ontem empatou com o Juventus. No final do jogo, aos 47 segundos do tempo. Então, pode ser que seja um adversário em que o Sport possa até passar. Essas duas equipes têm a mesma base que fizeram a final da Copa do Brasil sub-17, né? Isso. O Sport e o Corinthians. Então, já se conhecem. Uma pena. Esse zagueiro é muito bom, inclusive. Esse zagueiro do Sport. Mas ele foi com a perna errada. Era para ir com a perna esquerda. Aí ele foi com a perna direita, ó. Aí, ó. Já diria um amigo meu. Opa! Pegou na Rulimã. Foi, pegou na Rulimã. Aí dançou. Olha, nos dias 12, dos dias 12 ao dia 22 de janeiro desse ano, vai acontecer o campeonato europeu de jiu-jitsu lá em Lisboa, Portugal. Quem está comandando a equipe pernambucana é o Zé Radiola, rapaz. No embarque ontem, ele falou e nós vamos ver agora. Estou levando 10 pernambucanos para se juntar com a nossa equipe da ZRT lá em Lisboa, né? Esse evento que é muito grande, segundo o maior evento da Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, né? Estamos colocando 140 atletas para representar a nossa equipe. Isso é muito importante para os atletas aqui. Isso. Boa sorte aí para o Zé Radiola e para toda a equipe pernambucana. Os pais fazem um esforço tremendo para mandar essa meninada para fora, né? Valeu. Eu tenho uma resenha agora com a turma da Escolinha lá do Vasco da Gama, rapaz. Solta aí. Amigo do Jogo Aperto, Pernambuco, Aderval Barros e Júlio Beck. Eu estou aqui na coluna de férias do Vasco da Gama Recife e vim mandar um forte abraço. Eu sou Guilherme e ele é Ronaldinho. Feliz é aquele que entendeu no coração. O implacável vai mergulhar. Que legal. Só faltou botar a mão no peito, né? Na próxima vez, bota a mão no peito. Mais um abraço. Valeu. Ô, rapaz, esse é o meu salário. Que coisa bacana. Vamos tomar café petinho? Vamos! É isso, gente. O café petinho tem mais de 50 anos de tradição. É ou não é, seu Luiz? Pois eu sonhei que estava em Rostor, tomando café petinho com uma russa posta-pouro. E acordei quando a negra me chamou, o seu café petinho tá na mesa, meu amor. Ai, 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 Maria Nazaré, a maior russa do mundo é petinho no café. Café petinho é o melhor café. Café petinho é o melhor café. Se você não acredita, pergunte a Nazaré. É isso, gente. Além de tomar um café de qualidade, como todos nós conhecemos, os produtos petinho têm um programa de sustentabilidade. É o troca-troca do café petinho. É só você juntar qualquer uma dessas embalagens aqui de qualquer produto da petinho e trocar por brindes na hora. É isso mesmo, gente. Na hora juntou, levou e você ainda ajuda a reciclar o planeta. É, rapaz. Tá vendo esse prato aqui, ó? Que prato bacana. Você pode trocar pelas embalagens de qualquer produto da petinho. Vá no Facebook do Café Petinho e saiba onde tem um posto de troca mais perto de você. Para facilitar ainda mais a sua troca, o Café Petinho tem um caminhão itinerante. Lá no Facebook do Petinho, você fica sabendo como ganhar esse aqui e vários outros brindes. Tá legal? Deixa eu fazer um intervalo então para tomar esse gostoso. Eita, café cheiroso, viu? E tá quente. O que mais? A tia quer torar minha língua. A tia caprichou hoje. Aí na volta, nós vamos falar do Timba. Ó, não é por nada não, viu? Mas o Timba tem que ganhar. Se for empate com gols, entra o time de lá. Se for empate sem gols, vai para a pênalti. E aí vitória, quem ganhar fica no Nordestão. E quem não ganhar, já o pulou. É, papau. É rápido e a gente volta. O Dama da F.S. continua revetando. Sábado, dia 13 de janeiro. Luan Santana. Bel Marques. Jonas Esticado. Sábado, dia 20 de janeiro. Diaguinho. Matheus e Cauã. A Vene Vene. Oferecimento, Uninassau e Tite. Juntos, formando vencedores. Apoio TV Tribuna Band. Jogo Aberto Pernambuco. Oferecimento, Café Petinho. O barato que é bom. Canal da Construção. O lugar certo para você economizar. E Maravilha Motos, a casa da Honda. Ligue 2122-0767. Eita, rapaz. Agora, olha, Jô veio hoje, rapaz. Vamos falar agora desse produto que tem credibilidade ao Vital 500. Alô, Jô! Tudo bom, Jô? Alô, Aderval. Tudo ótimo, rapaz. Você que está nos assistindo, como é que anda? Está tudo ótimo também? Ou está sofrendo com formigamento, pressão alta, má circulação, a taxa dos diabetes, como é que anda? E a do colesterol? Me conta aí. Se tiver tudo alterado, que tal tomar uma atitude agora ligando para o 0800-591-3109? Olha o número grandão fácil, 0800-591-3109. O Vital 500 é um complemento alimentar 100% natural, a base do puro ômega 3. Ele age diretamente na circulação. E todos esses problemas abordados aqui pela Joa, vão embora. Acaba tudo. Acaba a labirinti. Atacada. Varizes inflamadas. O que mais? Exposição na memória. Hoje o nosso implacável vai tomar o dele, porque eu já tomei. E é para ele, é para ela. Ou seja, o casal pode tomar. As pernas inchadas também, você pode dar adeus a tudo isso com o super ômega. Ele tem inclusive EPA e o DHA na fórmula que previne o Alzheimer. Então vai ligando, 0800-591-3119. É um sucesso danado há mais de 10 anos, né, André? É isso mesmo, em todo o Brasil. Vital 500, se você não encontra em farmácias. Tem que ligar, né, Joa? Exclusividade aqui para o programa. Tem que ligar. 0800-591-3119. Que número fácil, rapaz. Parece música para os ouvidos. É a saúde entrando. Pois é, rapaz. Link agora. Você pode pagar no boleto bancário ou no cartão de crédito, não é, Joa? Isso mesmo. Se for à vista, lógico, tem mega descontão. Você recebe na porta da sua casa em até 24 horas, com a maior comodidade pelo nosso motoboy. É o Disque Saúde. Isso. Atenção você da região metropolitana do Recife. Atenção você de Caruaru, Moreno, Cabo, Igarassu, Itapisuma. Ligue. Ligue agora. Vai ligando. Olha aí hoje. Tem mega promoção. Promoção incrível de janeiro. Os 200 primeiras pessoas que ligarem, comprando o seu kit, vai ganhar de presente a vitamina D. Essa vitamina aí que está passando em todos os jornais, que é ótimo para a saúde, para fortalecer os ossos. Falei presente para você. Então, não paga a ligação. Frete por nossa conta e ganha a vitamina D. Liga. 0800-591-3119. Isso. Ligue agora mesmo. 0800-591-3119. Viver com saúde é viver com o Vital 500. Liga. Tchau, João. Valeu, Anderbal. Vou correr na filha ligatória. Isso. Olha, para chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste, o Náutico precisa vencer. Mas para vencer, precisa fazer gols. E esse é o grande dilema do Náutico para enfrentar o Itabaiana no próximo sábado, pela seletiva do Nordestão. Então, temos uma matéria com quem? É Júlio, é? Então, solta aí, Júlio Neto. Daniel Bueno na coletiva. Até porque, depois do empate em 0x0 com o Itabaiana lá em Sergipe, o Náutico precisa fazer gol no jogo da volta. Se não der na técnica, vai ter que ser na raça. A gente vai ter que colocar a bola para dentro lá do gol e não tomar o gol para a gente conseguir colocar o Náutico na fase de grupo da Copa do Nordeste. É isso mesmo. Uma vitória simples resolve. Um golzinho garante o time pernambucano na fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas os erros do primeiro jogo precisam ser corrigidos urgentemente. Todo mundo sabe, nós mesmos jogadores sabemos que a gente não fez uma boa apresentação no jogo de segunda, mas já foram passados vários vídeos para nós, os erros que a gente teve. E se Deus quiser ir contra a Itabaiana no sábado, já vai estar tudo acertado. Realmente, a primeira apresentação oficial do Náutico merece um desconto. O elenco é novo. Jogadores ainda estão se conhecendo. Então, para sábado, um ponto positivo pode ajudar. A presença da torcida na Arena de Pernambuco. É lógico que o peso da camisa do Náutico, nós jogadores, temos que ter a consciência que não foi um grande jogo e, como eu disse, sábado vai ser totalmente diferente com a presença da torcida aí nos apoiando até o final. O Ricardo, ele parece Mancuso, não é? A cara de Mancuso. O Mancuso era mais cabeludo, né? É. Era mais cabeludo. A fisionomia dele lembra muito. Lembra muito. Mas ele é um jogador que se espera muito dele, não é? É. É um jogador rodado lá em São Paulo, né? E tem um certo nome nas equipes intermediárias do futebol paulista, veio com essa credencial para o Náutico. Agora, vale salientar, né? O Náutico precisa vencer fazendo gols, né? Marcar gols na partida do próximo sábado. Esse jogo da segunda-feira foi o quarto jogo do Náutico na temporada, né? Fez três jogos treinos e esse jogo contra o Itabaiana. E só em um jogo marcou gols, que foi no jogo treino contra o CSP. Então, é um ataque que vem deixando a desejar e, para essa partida do sábado, vai ter que mostrar serviço e quiser passar adiante na competição, né? É bom lembrar o torcedor do Náutico que a partida vai ser na Arena de Pernambuco. Eu estou lembrando isso, né? Porque o torcedor está desligado ainda, início de temporada. Vai ser sábado, quatro horas da tarde, na Arena de Pernambuco. E o torcedor do Náutico precisa ajudar, não é? Precisa. Precisa. Vai lá, cara. Não adianta. Ah, mas assim, rapaz, torcedor é isso mesmo, né? Quando fizer duas vitórias seguidas, volta tudo ao normal. Mas você precisa apoiar, não é? A realidade é essa que está aí. E só vai mudar se o Náutico ganhar. E o Náutico precisa do apoio para poder pagar as contas e até contratar também. Exatamente. Passando de fase, né? Indo para a fase de grupo da Copa do Nordeste, o Náutico vai ter uma receita um pouco maior, diferentemente de ficar de fora, né? Essa partida vai valer 500 mil reais, que no fringir dos ovos deve dar pelo menos duas folhas para o elenco do Náutico, já que o elenco está com a folha baixa. Vai deixar a diretoria mais relaxada. Eu pedi para o torcedor do Náutico desabafar e o Robson disse não se pode esperar muito de uma equipe que em dois anos consecutivos foi desmontada. Então, Robson, vamos apoiar, né? Deixa eu ir aqui no Facebook, TV Tribuna PE, compartilhe e curta, você que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo. Aqui no Facebook, Anderson Rodrigo Pimentel, aqui no Facebook, assistindo vocês aí em Pernambuco. Estou em Rondônia. Que coisa maravilhosa, né, rapaz? A internet propicia isso. É, rapaz, Rondônia. Por isso que eu digo que o Facebook não tem antena. Paulo Jacó, manda um abraço. Nuno Anciola, derval, manda um alô para Nuno e Rose, da UR2. Abraço para vocês. Eric Kelvin diz, manda um alô para Nova Descoberta. Roberval Santana, derval, manda um abraço para meu amigo Ricardo, que está aí com você. Está vendo aí? Roberval. Márcio Júnior diz, dá-lhe, Colveiro. Felipe Lourenço diz, ganso, jogador, barriquello, lento demais. Também é rádio. Tiago Silva nos vendo. Gustavo, lá de Casa Forte. Tiago Correia, aí fala do esporte. Rosa Amarela diz, manda um beijão para todos. Que Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado. Antônio Silva, de Garanhuns. Eita, rapaz, era para vir empato, ele está dizendo. Alô, alô, Garanhuns. Um abraço para todo mundo. Deixa eu falar da bonitona agora, rapaz. É, na Maravilha Motos, o seu desejo de ano novo vira realidade. Olha ela aí, hein? Essa super oferta, a Honda XRE300 Stand 2017, acredite, por apenas R$ 17.446,00 à vista. Ou, você dá uma entrada e mais 55 parcelas de R$ 445,65. E o detalhe, hein? O emplacamento pode ser em até seis vezes no cartão. Pegue o telefone, anote, ligue agora. Vinte e um, vinte e dois, zero, sete e meia sete. Vai ficar andando a pé? Não vai trocar? Ligue agora, vá. Consulte outras ofertas e outras vantagens que você só encontra na Maravilha Motos. Tá legal? Maravilha Motos, a casa da Honda. Respeite os limites de velocidade. Vamos falar do Santinho, porque o Santinho vai fazer um jogo treino contra o América. Ah, o Ameriquinha, o Mequinha aqui. E o jogo vai ser hoje às três e meia da tarde. É isso mesmo. A preparação serve para dar ritmo de jogo aos atletas que vão estrear na Copa do Nordeste, dia 16, diante do Confiança, lá de Serdip. O Tricolor já tem oito atletas com nomes publicados no BID. Por outro lado, a regularização do Meia Arthur é mais complicada. O atleta estava no futebol europeu e a documentação vai atrasar um pouco. Fora essa questão da documentação, tem a questão financeira também. Aí é mais caro. Entre os atletas, a disposição para a estreia da competição regional, há uma expectativa grande em relação ao goleiro Thiago. A gente está chamando... Eu estou dizendo a gente porque não fui eu, não. Quando sou eu, eu assumo. A produção botou... O Júlio Neto botou o apelido dele de Gordinho. Então, o Gordinho foi apresentado oficialmente ontem à aldeia. Thiago Gordinho afirmou que realmente tem problemas com a balança, mas vai trabalhar duro, como sempre faz para melhorar a forma física. Tem uma fala dele, não tem? Solta aí! Solta aí! Eu sempre tive esse problema, desde pequeno, no Grêmio. Mas a gente sempre procura trabalhar firme cada dia para poder melhorar, né? Então, acho que junto com o professor João, aqui do São da Coisa, do Projeto de Goleiros, a gente está trabalhando todo dia para procurar sempre evoluir mais, tentar chegar o mais rápido possível no peso ideal para poder ficar firme e defender o São da Coisa. O Ricardo Luiz, eu já vi goleiro gordinho pegar a bola. Tinha um antigão aí, eu não estou lembrando o nome dele. Eu estou querendo me lembrar. Eu estou tentando me lembrar, mas eu não lembro o nome dele. Mas, acho que ficar um pouco... Goleiro acima do peso vai atrapalhar o deslocamento dele, o salto, né? Então, acho que tem que ter um preparo físico melhor, tem que melhorar esse... Perder peso. Já disseram que ele perdeu 10 quilos, né? Desde que chegou? Desde que chegou. E está assim? Está assim ainda. Eu quero que ele vai ter que trabalhar muito, muito mesmo, porque... E tem um outro goleiro, né? O meu xará, o Ricardo, que está chegando também aí. Vai ser uma briga muito boa aí para essa titularidade do gol de Santa Cruz, que chama a atenção, né? O Santa... Teve um período com o Thiago Cardoso, passou cerca de cinco anos aí defendendo o Santa Cruz. Pois é. E em dois anos, agora já vai para uma sequência de três goleiros diferentes. É verdade. Vamos torcer para que o Thiago Gordinho fique magrinho. E se ficar gordo, que pede muita bola, se ele for titular, é claro, porque vai ter uma concorrência grande, né? O Twitter do Santa Cruz. Quem deve ser o goleiro titular? Aí o Darlene Silva diz, Thiago. Luciano Siqueira diz, aí ele tira onda aqui. Carla Brau diz, quem deve saber é o técnico. Como é que o torcedor vai saber? Tem que saber a sua opinião. Leandro Andrade e Lucas Silva, desde sempre, tem que dar oportunidade à base. É o menino da base, né? Demetrio Vanderlei diz, Lucas Silva. Aí pronto, tem um bocado de gente respondendo. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma do Facebook. Gustavo, Ronaldo de Moraes, Edinaldo José da Silva, Paulo Inácio, Thiago Correia, Fernando Martins, Thiago Correia de novo, Sérgio Santos, Paulo Leonardo, Fabi Gomes. Eita, rapaz, essa turma boa. Muito obrigado. Ricardo Luiz, querido amigo. Até a próxima vez. Eu quero mais uma vez estar aqui, Aderval, com você. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Cadê Sérgio de Orísio? Sérgio? Esse, me aqui, Dignismo. Tá desligado o microfone, né? Tá desligado? Não, tá ligado. Tá me ouvindo? Eita, Sérgio, que camisa bonita, rapaz. É, tá às ordens, viu, Aderval? É, velho. Aqui, esse casario representa as casas do Morro de Santa Tereza. Ali perto da Lapa, no Rio de Janeiro. Ah, tá. Vamos marcar para a gente combinar nossas férias. Vamos. E a gente tem que tomar uma lá na Lapa. Eu tomo um refrigerantezinho, você bebe o que quiser. Aham. Aquele sambinha ali da Lapa, né? Um samba bom, de qualidade. Imagina, né? No lugar onde nasce o samba. Verdade, é verdade. Exatamente. Agora me dê os destaques do Honda. Entre outros destaques, a gente vai voltar a falar sobre o caso da jumenta desaparecida, da que falamos ontem. E vamos trazer com detalhes, Aderval, um drama vivido por um homem no Vasco da Gama. Esse homem, ele deve ter algum problema psíquico, porque ele vive num buraco, numa caverna, embaixo de uma montanha de lixo. Oxe. Já pensou no negócio dele? Uma caverna numa montanha de lixo. É uma situação que incomoda a vizinhança, mas é, antes de tudo, um drama porque passa este cidadão. Entendi. E a gente vai trazer com detalhes no programa de hoje. É exclusivo, Aderval. Tá. Até já. Até já. Olha, muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos um encontro marcado amanhã. Ah, e hoje em dia da manhã, aqui na nossa TV Tribuna, com o jogo aberto, Pernambuco, o Sérgio Dionísio vem aí com o Ronda Geral. Lembre-se, coloca a mão no peito, Ricardo Luiz. Isso. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar. Bom programa, Sérgio Dionísio. Muito obrigado, meu amigo Aderval Barros. Ladrão é baleado e morto em assalto em São Lourenço da Mata. Homem vive em buraco embaixo de uma montanha de lixo no Vasco da Gama. Caminhoneiro é baleado em assalto e morre no hospital.